E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal Estamos aqui ouvindo uma música country andando de, como é que é o nome dessa bagaça aqui mesmo? De quadriciclo pessoal Vamos então fazer, voltamos né, mais um episódio de Samp Online, eu ainda estou no Servidor 3, as coisas dizem que talvez eu mude, eu ainda não sei Bom, deixa eu tirar esse rádio aqui, porque é o seguinte, o YouTube mudou os esquemas, se levar a Strike agora fodeu, então a gente tem que ficar mais com o pé atrás ainda Bom, eu tô indo lá pro meu local de trabalho, lá pro lugar pra pegar os caminhões e a gente poder voltar para a nossa aventura Eu vou fazer umas duas, três entregas pra acumular um dinheiro, depois disso a gente vai lá na cidade e vai... Eita porra, o bagulho tá tudo bugado ali mano Depois que eu fizer essas entregas, eu vou pra cidade e vou comprar o GPS e essas coisas Então eu não vou gravar esse início, aliás, essa etapa de caminhoneiro aqui e tal, porque demora um pouquinho Vai ser umas duas vezes a entrega daquela mais distante possível, tá? Mas vai ser coisa rápida, beleza? Nada que vai demorar muito Então, não saiam... Cadê? Rádio off Não saiam daí Galera, eu fui preso, eu não sei porquê, você está preso O pessoal tá me oferecendo 3 mil? Eu não tenho 3 mil É, eu não sei porquê, barra dúvida Porquê fui preso? Eu não sei galera Ah, eu não posso usar comandos preso Ai meu Deus Eu não podia aceitar, eu não tenho 3 mil de dinheiro, o cara queria cobrar 3 mil de dinheiro Eu tô preso, gente, eu não sei porquê que eu tô preso Eu do nada, eu fui preso Tem um Smith, tá aqui do meu lado A gente pode se bater aqui dentro? Pelo menos isso, vai, pelo menos é legal Ah galera, eu fui preso, olha que merda Aê, fui solto Puta, não sei porquê Alguém pagou minha fiança Caraca, velho E aí, mano, valeu por pagar a fiança Que foda, velho, que maluco bonzinho Eu até agora não sei porquê que eu fui preso Mas eu fui Ah, será que é porquê eu tô com multa no Detran? Caraca, velho É... É, eu não sei Ah, é, não é F, eu apertei F, é G Puta merda, apertei o botão errado É G É, aqui, G Deixa eu falar com o cara Mano, porquê eu fui preso? Eu quero entender Vamos aí, vai Eu não entendi, velho Eu fui preso do nada Mas eu não matei ninguém Ó, o pessoal tá falando comigo ali Caralho, que buzina chata, malandro Siga a buzina Ha, ha, ha Ah, alguém se jogou na frente do meu carro Ai, filha da puta Eu vi o cara na hora que ele se jogou Mas eu não tinha visto Aí, ó É, então, eu fui preso Eu não sei porquê que eu fui preso E eu preciso, na verdade Ah, preciso ir pro meu trabalho Pode me levar lá Gente, é uma carona, né, molecada Tem que aproveitar aí, né De ser um youtuber de GTA Ha, ha Aí, ó O Sprite vai me levar Valeuzão Você é um lindo Coração, aqui, ó Pro Sprite Ele pagou minha fiança E ele vai me dar uma carona Até o meu trabalho Olha a placa dele É personalizada, velho Que moral Ha, ha, ha Bom, pessoal Então Ele vai me levar pro trabalho Tem um doido ali O Mesh tá em cima do carro ali Mas enfim Caralho, ele tá com o CJ, velho Que louco Ele tombou o carro Puta que pariu Ih, caralho Ih, caralho Socorro Vai explodir Vai explodir Sai Ah, eu não consegui sair Morri Puta que pariu Morri Caralho Não consegui sair Maus Bom, voltamos aqui pro meio do mato Caralho Perdi de novo, pessoal Meu Deus Tem uma moto ali Tem um quadriciclo ali E Sprite Obrigado, velho Por pagar a fiança E por me ajudar E me dar carona Por mais que seu carro tenha tombado Enfim, acidentes acontecem Vamos lá Como eu falei Eu vou voltar pro meu trabalho agora Um filho da puta pulando Na frente do meu caminhão Que desgraçado Eu vou pegar meu caminhão lá E vou voltar a fazer as entregas Tô com dois mil de dinheiro Vamos tentar juntar uns cinco mil de dinheiro E depois eu volto Beleza, pessoal Então não saiam daí, jovens Tchau Bom, pessoal Tô jogando na minha primeira entrega Aqui eu escolhi uma entrega Um pouquinho mais barata De 950 E, mano, a galera me achou, velho Olha isso A galera me seguindo Me mandando no chat Tá muito engraçada, velho Meu Deus do céu Essa zona aqui Mas, enfim, pessoal A gente vai então fazer a primeira entrega Tá muito foda jogar com a galera me cercando Porque eu tenho medo de matar alguém Tá ligado? E ser preso de novo Deixa eu barra descarregar Barra descarregar Beleza, ganhei 850 Ó, a galera fica, mano Tipo, muito em cima Tá ligado? Tipo, a galera toda com gol de Natal Os caralhos O pessoal manja muito do bagulho Não manja tanto Tem que tomar o maior cuidado Pra não matar ninguém E aí, galera Como não tá dando muito pra jogar Eu já vou lá direto na cidade Pra gente comprar o nosso negócio Deixa eu dar barra É, GPS É, eu preciso ir no... Deixa eu ver Ahn... Né, desligar Outros Acho que é em outros Deixa eu ver se é em outros Favela, sex shop Mercadoria, Bayside Será que é mercadoria? Vamos na mercadoria Bayside Deixa eu ver Ai, ai Onde é que foi esse negócio aí Essa mercadoria Bayside? É lá no centro, né? Não é? Caralho, não é não Eu preciso achar o lugar Que vende o GPS lá, mano Só pra eu comprar Pra eu poder ficar tranquilo, velho Nossa senhora Não pode ser ali nem a pau Eita porra T barra GPS Deixa eu ver, ó Agência de emprego Banco Academia 24 por 7 É isso aqui, ó Los Santos, né? Beleza, agora foi Vamos então lá O pessoal, velho De helicóptero A galera é muito zica no bagulho Eu sou muito noob, né, mano? Eu tô começando agora Então fica esse inferno aí, ó O pessoal de helicóptero O pessoal me humilhando E eu aqui de caminhão No meio da cidade Porque eu terminei de fazer a entrega, né? Então vamos lá fazer Ahn... Comprar Eu vou tentar só pelo menos Ver o preço do GPS Só pra eu ficar tranquilo Pra eu me pressionar menos Porque aí se eu tiver Tipo, porque eu tenho medo De passar do nível 5 E não tenho o GPS ainda Aí vai dar ruim, entendeu? E vamos lá Ó, eu de caminhão Pelo meio da cidade A galera em cima A galera sentada É, eu vi que tem vários Comandos diferentes Tem animações pra fazer, né? Eu não sei fazer nada disso ainda Eu preciso aprender Eu acho que isso é uma parte Interessante aí do jogo E... Caraca, velho O dia de aventuras aqui É muito maluco, né, mano? Do nada Muita coisa acontece, mano Eita, porra Errei o caminho Vou dar a volta por fora aqui E passar por lá Beleza E, mano Fica um caos, velho É muito engraçado Porque tudo aqui é uma aventura, né? Ô, caralho Deixa essa porra de rádio chato, ligado? Nem no... Nem no GTA V fica assim, né, mano? E aqui fica mó infernão É muito louco, velho Porque... Acho que o servidor é maior e tal, né? Então fica essa bagunça muito louca aqui Ó, eu acho que é aqui que eu quero vir, né? Deixa eu ver Se é aqui mesmo Deixa eu... Deixa eu dar uma olhada Se eles têm GPS pra vender Eu tenho que entrar? Tenho Cadê o... É aqui O que eu tenho que fazer? Barra Utilitários GPS 5000 Puta, eu não tenho 5000 pra comprar o GPS Capacete MP3 Arara Gorro Óculos Boné Bandana É Deixa eu comprar um boné, então, vai Só pra não perder a viagem Barra Info Boné Porque afinal de contas eu sou caminhoneiro Então eu preciso de um boné Barra boné De 1 a 9 pra colocar um boné Tá, então Barra Boné 1 Eita porra Peraí Barra Boné 3 Aí, mano Esse aqui ficou bem naipe, hein? Ficou caminhoneiro Gostei Demorou então Então compramos um boné Vambora agora Cadê meu caminhão? Ih, meu caminhão sumiu Não, não sumiu Não, moço O caminhão é meu Ah, tá Ele ficou ali no banco de passageiros Beleza Então agora Eu vou voltar lá E eu preciso juntar então 5 mil de dinheiro Deixa eu dar barra H aqui Aqui Não, eu não quero desmarcar Eu quero marcar Beleza Marquei Eita porra Olha o carro que louco, mano Do cara ali Caraca Liga o carro, cafete Vambora então, pessoal Bom, galera Então Mais um corte muito rápido Só pra ver se a gente consegue juntar dinheiro Pra comprar o nosso GPS Mesmo com a galera zoando e causando Então não sai ou dá Ih Bom, pessoal Voltamos aqui Porque o bagulho Tá Engraçado demais Infelizmente O caminhão tem que ficar em cima do chat aí Porque Todos os outros lados tem HUD do jogo Pessoal já me deu dinheiro pra caramba Eu tô com 6 mil ali Então eu já consigo comprar o GPS Mano Olha isso, velho Olha essa galera aqui Eu queria mandar salve pra todo mundo Mas não vai dar, velho Porque é muita gente Olha a galera seguindo ali, ó Olha, mano Que monte de caminhão seguindo Olha que loucura, velho O que a gente tá fazendo nesse servidor Caraca, velho Eu vou fazer essa entrega Eu vou lá pra cidade Vou comprar o GPS Esse, mano, e já vai ser um desafio Eu não matar ninguém Eu não atropelar ninguém Porque, mano A galera tá causando muito, velho O pessoal tá causando no... No chat ali Tão falando Pati, velho Tem os caras Mano, quem é pati? Os caras Mano, o cara é foda Não sei o que Mano, tá um inferno Mas tá muito da hora, velho Isso é muito louco Sério Nunca no GTA V Eu juntei tanta gente E causei tanta assim, tá ligado O foda É que eu levei duas multas já, né Aliás, levei uma só Mas já é a segunda Porque no outro vídeo Eu tinha levado uma E é foda Aí, ó, mano A galera do Andir Eu tô com 7 mil já, velho Eu não preciso gravar Eu não preciso trabalhar nesse jogo, não É só falar pro pessoal Me dá dinheiro Isso que eu não falei nada, tá ligado Geral tá transferindo uma grana pra mim Pesada, velho Pesada Olha, galera, mano Obrigado, pessoal Todo mundo que tá ajudando Isso vai dar uma força pra série depois E vai ficar muito difícil gravar, né A série, né Porque é muita gente Sempre cercando Mas, cara Isso é muito legal É muito divertido Ter essa interação com vocês Se eu soubesse que no Samp Eu ia conseguir Ter esse contato Esse carinho com vocês Eu teria começado a fazer isso Há muito tempo atrás Muito tempo mesmo Porque é realmente Muito bacana E muito divertido Né, pessoal? O Flan vai usar a mesma skin que eu Mano, que loucura, né, velho Que loucura Eu não tinha plano nenhum Pra fazer uma gangue aqui no Samp Mas eu já vi o pessoal Que tá Que tá usando o nick PTFX, né E tal Então Eu vou realmente pensar Como é que vai funcionar Essa bagaça, beleza? Vamos só fazer essa entrega aqui Do caminhoneiro, então E juntar mais essa grana Eita porra, mano Bati o bagulho ali, louco Carai, que loucura Então, pessoal Eu tô muito feliz Da participação do pessoal De verdade Isso é muito foda E eu espero que Que continue dando certo Aí a gente consiga continuar Tendo esse Ai, ai, filha da puta Continue tendo esse envolvimento Porque isso é muito maneiro Eu acho que o caminho mais fácil É partir pela autoestrada Como é que eu subi na autoestrada daqui? Eu não lembro Ah, tem uma curvinha aqui Beleza Então, galera Muito, muito, muito foda E eu não consigo, obviamente Responder todos É muita gente E o chat Ele limita pra caramba Vira e mexe Eu coloco alguma coisa Em maiúscula Ele fala Don't use caps lock Mas, cara Muito foda Muito foda mesmo Aí, mano 8 mil de dinheiro já Nessa brinca Ai, ai, radar E o pessoal me explica Agora eu tenho turbo, né Se eu clicar assim Eu uso nitro Olha que louco O pessoal muda na cor do caminhão Mano, isso é muito engraçado Tá a mesma cor da gangue do GTA, né, velho Muito foda Muito foda O pessoal também me passou ali instruções É... Como é que fala? De como... De como colocar os mods A partir do próximo vídeo vai ter mod, beleza? Eu vou ver se eu modifico todos os carros As armas A gente deixa o jogo aí bem com a nossa cara também Beleza? Bom, vamos terminar então essa entrega Eu vou cortar e eu volto com vocês Só quando eu já estiver lá comprando o... A bagaça Eu acho que eu errei o caminho Deixa eu... Bom, enfim Galera, até daqui a pouco Já voltou Mano, eu tô indo lá pra cidade, né Eu já entreguei a carga A carga Se liga a galera aqui no topo do carro, ó A galera de SWAT Puta Policial, mano Todo mundo em cima do bagulho Olha que louco A galera ali, ó É a balada da patifaria, rapaz A balada no caminhão Uhul Bom, vamos lá pra cidade Então comprar o GPS Pô, galera Então eu estou aqui no shoppingzinho Com uma mina toda piriguete aí Toda peladona Deixa eu ir embora aqui Vai que o YouTube me dá strike Quase que essa mina tá pelada Sai de mim, pelada Sai de mim, pelada Deixa eu subir aqui com o pessoal Pra me despedir então de vocês Espero que tenham gostado demais desse vídeo Essa zoeira aqui com o pessoal Queria agradecer a todos que participaram Me doaram dinheiro e tudo mais Uhul Cara, é muito foda ver... Ver... Isso que a gente criou Esse vínculo de amizade e tal Tinha umas pessoas... Uhul Me xingando ali Ah, você não responde as pessoas Galera, não dá pra responder É muita mensagem aqui Bombando E... Mas olha aqui, ó Tô com a galera aqui, ó Como é que será que dança? Deixa eu perguntar aqui, ó Como dança Então, pessoal Foi realmente muito legal Essa interação com vocês Eu espero... Ah! Ai, o cabelo tá andando, gente Não serve do jeito É assim que já tinha caído, já Barra Dan Dance 2 Tararara Tata Tararara É isso aí, pessoal Então tamo aqui dançando Com a galera Pessoal de gorro O caminhão muito louco E é isso aí E é assim que vamos terminando mais esse vídeo Patifaria Muito obrigado pela participação de vocês aí Foi sensacional De verdade mesmo De coração Muito obrigado Eu espero todos vocês numa próxima Um abraço do Patifildo Até a próxima, pessoal Muito obrigado por terem assistido E... Valeu! Tchau Tchau Tchau